Abel, Abel, cereja, repolho, nós vamos construir a, calma, 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 a nossa vitória. Pessoal vim, eu não sei porque você está a me ligar, se eu dizer para você que estamos felizes, não estamos felizes, está top, top, não estamos pan, top, mas é isso, a seguir em frente e ver o que vai ser. Vamos combinar, vamos combinar, sábado, os dois eliminados, empata, empata, eu bato no peito, empata. Abel, Abel, fala para você, evita, 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 vamos os dois, os dois empata. Não tem como fazer isso, estamos aqui pensando como tomar mais amarelos, vermelhos e como continuar. Não estão aliviando para a gente, senão vai ser muito difícil eu atender você nesse momento. Abel, Abel, ouve o tempo para falar para você, carrinho, roda, carrinho, você não escala, você não escala, Rony, você não escala, Rony. E eu não escala o mosquito, vamos escalar, K2, escala, vamos, sobe, K2, vamos escalar o K2. Isso é o que eu vos digo, eu digo a qualquer treinador do outro time que venha conversar comigo e muitos deles vêm conversar comigo. Se tiver algum momento que um jogador do Palmeiras for finalizar, faça o pênalti. Faça o pênalti que com certeza no pênalti vocês vão se garantir e a bola não vai entrar. Bem pensado, bem pensado, esse é o pensamento, tá certo, tá certo, tá certo. Fogos de artifício, o que você acha? Fogos de artifício. Estou indo fazê-los treinar pênalti, pênalti e a punição para a câmara de pênaltis é ter que assistir a sua pré-eleção em loop, Silvinho. Carruagem, carruagem, pensa nessa palavra. Desligou, desligou, ele desligou, 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 ele desligou, desligou. Ai, ele desligou.